Manhã tão bonita, amanhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cotas, o meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Fala dos beijos perdidos Nos lábios teus Canto meu coração A alegria voltou Tão feliz na manhã Desse amor Que imão de verde Tchau 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 Tchau